Jardim, uma salva de palmas para o DJ Fri! Gente, eu queria anunciar pra vocês que segundo o cálculo da PM, o nosso e tudo junto, nós somos quase 100 mil aqui. Fora Temer! A gente já vai receber essa pessoa que vocês sabem quem é? Mas eu queria só falar uma coisa, é bom a gente deixar uma coisa bem clara nesses tempos tão intolerantes. Essa manifestação, essa estrutura aqui foi toda bancada através de uma vaquinha que produtores, artistas, pessoal dos blocos de carnaval fizeram. A gente juntou dinheiro pra fazer isso, tentando não, conseguindo não se ligar a nenhum movimento político tradicional. A gente não tem dinheiro de sindicato, nem de nenhum partido. Isso não significa que a gente não respeite os sindicatos e partidos, não existe política sem político. Mas enfim, a gente queria deixar claro que essa foi a nossa manifestação, a nossa vontade como artistas de falar com vocês sobre isso, de trazer gente importante pra esse palco, pessoas que vocês gostam, pessoas que vocês ouvem. E muito obrigada por terem vindo e terem ficado até agora, gente. São os quase 100 mil. E agora, ah, eu queria agradecer a todos esses artistas, né, também, a todo o pessoal aqui da equipe. Obrigada, gente, por tanto tempo. Uma salva de palmas pro pessoal, por favor, que ajudou a fazer isso. Tá todo mundo muito na boa vontade, com um olhar de muita esperança pra tudo isso aí. Gente, eu acho que se a gente chamar um direta já, vai deixar o nosso convidado empolgado.